Pessoal, no vídeo de hoje nós estaremos fazendo a chave e a programação do transponder para um Siena 2007 utilizando UPA e Zedbook, são maquininhas do chinês, maquininhas bem baratinhas, mas que hoje quase não são usadas. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Wagner Galvão, esse é o canal Ruler Ferramentas e como você já viu na introdução, a gente já falando o que a gente vai falar, que é fazendo a chave para um Siena com máquinas que hoje quase não são utilizadas, que é UPA e Zedbook, são máquinas muito baratas do chinês, mas que funcionam. Então fica até o final que esse vídeo está top, está valendo a pena. Bom pessoal, aqui o fio do cabo MCU já está soldado no imobilizador, de acordo com o diagrama que eu vou mostrar para vocês e o cabo está ligado aqui na UPA, que está dentro dessa caixinha só por proteção mesmo e aqui já estamos aqui com o programa da UPA ligado, né? Então nós estaremos indo nesse iconezinho aqui, que parece um componente e ele vai abrir essa parte aqui e eu vou fazer a leitura desse arquivo sem a utilização de script como se você tivesse acabado de instalar a UPA do jeitinho que ela vem mesmo, só nas memórias porque se eu usar script, muita gente vai falar que foi só conseguir fazer o serviço porque tinha script então não vamos usar script, vamos procurar a memória aqui aí ela já está localizada, 4 GHz e aí aqui você tem algumas informações como por exemplo o Security Byte, o oscilador que tem que ser preenchido então anota aí se você quiser, isso aqui é uma anotação que eu já tinha então após essas informações, apertamos o botão Read, que é ler lembrando que o seu computador tem que estar ligado com a UPA, né? então vamos ler então está acontecendo aqui a leitura do arquivo e é um arquivinho até um pouco grande, um pouquinho demoradinho de descarregar prontinho, o arquivo lido com sucesso, né? todas as informações estão aqui e agora eu não posso deixar de pedir uma coisa para você que está me assistindo deixe seu like, se inscreve no nosso canal e aciona o sininho, pessoal é o único combustível para o canal continuar mas faz isso agora para você não esquecer vamos continuar aqui, agora nós vamos salvar o arquivo eu vou salvar na minha área de trabalho aqui para ficar mais fácil de eu encontrar vou salvar o nome do carro e a data de hoje agora eu vou clicar nesse ícone que é o EFFI, que é o programinha da Minised já está aberto aqui, vou apertar esse botão Open File Dump e ele vai buscar o arquivo onde eu salvei então aqui agora nós colocamos o nome, né? vamos encontrar o arquivo, pronto, está aqui e quando você clica em abrir automaticamente ele já aparece a foto do imobilizador ali na tela e aí aqui também aparece algumas informações como o tipo de transponder, alguns carros que dá para ser usado e essa mensagem aqui que é onde muitos chaveiros começavam a criticar esse programa e também a ZED, está em inglês, mas significa o transponder programado e o arquivo de imagem criado iniciará o veículo ou seja, esse programa ele gera um novo arquivo nesse novo arquivo está escrito já o chip nele e esse novo arquivo criado deve ser gravado lá no imobilizador nesse botão aqui nós vamos calcular o PIN Code quando nós clica nele vai aparecer o PIN Code do carro você anota ele ali, você anota caso dê alguma coisa errada aqui, você pode tentar programar lá via diagnóstico aí com várias máquinas que na época eram utilizadas bom, nós vamos agora então ver o chip certo aqui que é o ID48 daí vamos aqui com o transponder, né? aqui é o ID48 já vou estar inserindo ele aqui na chave para poder ficar mais fácil para colocar ali na Minized então vamos lá, o que está colocado aqui e agora é a hora que vocês vão entender o porquê que o pessoal criticava esse equipamento como eu disse, ele gera um arquivo e o pessoal simplesmente eles queriam apertar o botão aqui transponder programming, esse daqui e achava que o chip já ia sair ligando o carro como vocês podem ver ali, pede o chip que eu já coloquei na chave eles achavam que já ia sair ligando o carro e não primeiro nós vamos dar OK aqui para programar lá observa que ele está programando o chip o chip está ali dentro da máquina, ele está sendo programado ali vai mostrar sucesso, olha lá daqui a pouco olha lá, transponder programado com sucesso o cara ia quente achando que ia ligar o carro porém, ainda precisava do arquivo então o certo era ir nesse botão K2D pegar o arquivo que a Minized aqui gerou o programa da Zed gerou e gravar lá no imobilizador só que aí o cara nem tentava como ele já estava com a senha mesmo que apareceu ali com o chip lá ele ia lá com aquelas maquininhas da época T300, SBB e ficava lá se matando, tentando programar às vezes programava, às vezes não porque esses carrinhos aí eram enjoados de gravar via diagnóstico lembrando que nessa época tinha que estudar porque não tinha WhatsApp, não tinha YouTube para ensinar ninguém e foi assim que eu consegui entrar no mercado com essas maquininhas do chinês aí que era muito louca, mas dava certo fazendo carros que nessa época só os chaveiros barões, os grandes mesmo que tinha muito investimento aí 50, 60 mil que naquela época era uma grana violenta mas entramos desse jeito então vamos lá aqui nesse botão aqui salvar, nós vamos salvar apertamos esse botão e vamos salvar o novo arquivo em algum lugar aqui e nós vamos voltar lá para a UPA e com esse novo arquivo nós vamos gravar no imobilizador já estamos agora com a UPA aberta vamos abrir o novo arquivo ele já apareceu aqui para a gente e agora a gente vai fazer toda aquela configuração que nós fizemos de início procurar a memória aqui e vamos preencher ali todas as informações security byte, oscilador e vamos no botãozinho programar aqui nós vamos clicar nesse botão vai pedir a confirmação você dá ok e aí pronto ele vai gravar o novo arquivo no imobilizador pronto, já está gravando sinal que a UPA está fazendo a gravação esse ledzinho vermelho dentro da caixa eu pus uma barrinha de silicone só para dar um tchan para mostrar que está fazendo a leitura mas é isso aí está gravando ali demora um pouquinho aí prontinho com sucesso gravado agora a gente desconecta os fios liga o imobilizador no carro e tenta dar partida bom, aqui eu já fiz a chave agora vamos lá experimentar no carro beleza, já estamos no carro aqui eu montei aqui só pendurado mesmo e vamos fazer o teste olha lá girou a chave apagou prontinho se ela permanecesse acesa o carro não pegar vamos tentar dar uma partida aí ó o carro funcionando isso aí meus amigos moçada olha como vocês viram aí no vídeo dei passo a passo para vocês é equipamento barato hoje em dia não é viável tem muita coisa boa no mercado que é muito mais rápido muito mais prático mas uma coisa que eu tenho que falar para você aí ou que está começando ou que já está há algum tempo valoriza o teu serviço se o teu concorrente joga o preço lá embaixo deixa ele para lá faça você sempre que você sabe o quanto é complexo é perigoso você estragar o imobilizador é perigoso estragar aí o carro de um cliente tá bom pessoal? fica agora com a mensagem final que todos os vídeos nós deixamos aí Deus abençoe como é precioso o teu amor ó Deus os homens encontram refúgio a sombra das suas asas vocês já viram como a galinha protege os pintinhos né os seus filhotinhos ali e enquanto eles estão no terreiro ela está de olho neles de repente passa um gavião no céu e a galinha já corre atrás dos pintinhos deixa debaixo das suas asas e o gavião não chega perto porque sabe que aquela galinha ali está disposta a tudo até dar a própria vida por esses pintinhos e ela faz isso devido ao amor que ela tem com os seus filhotes e esse amor e proteção faz com que o gavião nem chegue perto enquanto ela está em volta dos pintinhos essa é uma comparação simples mas é muito parecida com o que nós acabamos de ler nesse versículo como é precioso o amor de Deus para conosco e nele nós encontramos a proteção nele nós encontramos o amor e através disso o inimigo nem chega perto da gente que você possa estar sempre debaixo da proteção de Deus buscando a ele sendo obediente a ele e assim você vai estar debaixo das asas dele tendo toda a proteção, o amor e o carinho que Deus possa te abençoar e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo